Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para sua família. Cedo nós nos encontramos, elevamos nossa prece a Deus e dizemos, O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós. Minha saudação fraterna a todos vocês. Você que está em casa, iniciando suas atividades, sua família, rezamos por vocês, pela saúde, pela recuperação dos que estão doentes ou enfermos, rezamos por todos, caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, rezamos por vocês, feirantes, aposentados, ginastas que correm, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. e dirigimos a nossa prece ao nosso Pai, Paisinho do Céu. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se chegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Mãe querida, Mãe de Deus, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha, Mãe, com bondade, olha, Mãe, os que sofrem. Rezamos por todos. Todos eles, onde quer que estejam, Mãe, passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família, Mãe. Sentem seus corações angústia, aflição, decepções. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo, e rezo por você, por sua família. e nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, Jesus, não a deu como nossa mãe. Mãe querida, unite aos rogos, aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. Pedimos ao Espírito Santo, Força, e esperança. Paz e esperança. Para todos, para cada um de nós, que Deus abençoe. E aqui continuo rezando, junto a Jesus sacramentado, e rezando por você. Mãe do Filho de Deus, e esperança. Mãe do Filho de Deus, Mãe do Filho de Deus,